Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo sobre pente a cabelo. Como a cabelo está bagunçado, eu vou começar a pentear primeiro o creme do Doc. Um pouquinho. Vai ter na barriga. Agora eu vou pentear com o meu pente da Hello Kitty. Agora estou linda. Eu só vou arrumar minha franginha. Tchau, boa noite meus amores. Até o próximo vídeo.